Oi, designers e criativos! Tudo bem? Vim trazer mais um vídeo de processo criativo pra vocês e hoje a gente vai fazer juntos um criativo para mídias sociais. Lembrando que a minha real intenção com esses vídeos não é ensinar o programa de criação, mas sim mostrar todo o processo criativo, como que a gente faz depois que pega as informações do briefing, como que a gente extrai essas informações até o resultado final. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês as informações do briefing pra que a gente comece o nosso processo criativo. O briefing que eu peguei aqui pra trabalhar junto com vocês faz parte do bônus do meu ebook, um combo de conteúdos chamado Destrave Seu Portfólio. E o cliente que a gente vai trabalhar aqui hoje é o Pedro Aluísio. Ele tem a empresa da Madruga Games e é uma loja física e online que comercializa jogos, consoles e outros acessórios para gamers. E o projeto que a gente vai desenvolver hoje é um post para a story do Instagram para divulgar uma promoção na loja. Então geralmente a gente faz aquele post de feed quadradinho. Hoje a gente vai trabalhar um post um pouco diferente, um formato mais vertical de story. E as informações que devem constar são Semana Promo Gamer, toda loja com 30% de desconto, oferta válida do dia 11 do 1 do 24 a 18 do 1 do 24. No briefing fictício a gente tem uma simulação muito próxima da realidade, porque o cliente real vai te mandar exatamente dessa forma. Todas as informações textuais e depois você que vai organizar, você que vai dar a hierarquia, você que vai entender a ordem de importância de cada informação, o que vai ficar maior, o que vai ficar menor, o que deve chamar mais atenção, o que pode ficar em segundo plano. Aqui tem as dimensões do projeto e as cores azul e laranja. Aqui temos as informações de público-alvo também, que é predominantemente masculino, de 15 a 30 anos, classe A e B, pessoas que gostam de jogos, filmes, séries e animes. E aqui temos alguns atributos em relação à marca, que são os atributos que a gente vai usar para desenvolver o criativo, que são alegre, nerd, rebelde, futurista, diferente, radical e descolada. Então a gente vai usar todos esses atributos no desenvolvimento do criativo também. Bora lá para o processo criativo para a gente desenvolver e desenrolar todo esse briefing. Eu comecei meu processo criativo como de costume, abrindo a minha prancheta já nas dimensões reais que eu precisava trabalhar e coloquei todas as informações de texto que eu precisava diagramar. Nesse momento eu não me apego com fonte, com nada disso, eu só coloco as informações ali dentro para que eu não esqueça de nada, de nenhuma informação que eu precise colocar no meu criativo. Depois disso, eu vou lá colocar as margens para o meu projeto. Eu costumo colocar as margens mais ou menos dentro desse padrão para trabalhar o story. E depois, quando eu começo a trabalhar os elementos, eu coloco algumas linhas guia se eu preciso, colocar outras margens também no meu projeto. Depois eu trouxe essa imagem dessa cadeira gamer, porque eu acredito que é uma imagem que chama muita atenção do público gamer, então eu trouxe essa imagem da cadeira para fazer essa conexão com o público e chamar a atenção. E também acredito que seria um produto que teria na loja também. Caso a loja não comercializasse esse produto, a gente poderia colocar outros produtos que chamassem a atenção do público. Depois eu fui lá arrumando a sombra da cadeira, trouxe algumas texturas para o meu background também, e nesse momento vocês podem ver que eu puxei o azul para o fundo. Mas eu logo fui para o preto e branco, porque vocês sabem que eu gosto de fazer o meu processo criativo inicialmente sem cores. E eu tive um deslize, eu quis colocar cores nesse momento, porque você designer sabe que a gente tem dificuldade, a gente se coça para começar a colocar as cores, mas eu já quase entrei no bloqueio criativo, porque eu estava colocando cores antes da hora. Então presta atenção, se você está tendo bloqueio criativo, às vezes é porque você está colocando as cores, escolhendo as cores antes da hora. Então eu fui lá para o meu preto e branco e destravei instantaneamente depois que eu decidi deixar de lado as cores. E eu quis fazer uma brincadeira de rabiscos, desses pincéis diferentes, para trazer essa parte mais descolada que tinha no briefing. Eu fiz também esse jogo com as caixas para que eu diagramasse as informações principais, como, por exemplo, a semana Promo Gamer, que eu queria chamar mais atenção. Então eu fui lá encaixando as informações principais, mais ou menos ali no lugar que eu queria, para que eu não esquecesse de nada, já que eu estava com tudo ali dentro da minha prancheta. E eu gostei dessa imagem da cadeira, porque ela também me favoreceu a eu fazer um alinhamento diferente do convencional. Geralmente o designer tende a fazer todo o alinhamento central em tudo, né? Porque é um alinhamento confortável, ele costuma funcionar muito bem para a maioria dos criativos. Mas é legal a gente se desafiar, às vezes, com alguns alinhamentos diferentes. Então eu decidi me desafiar e fazer um alinhamento diferente dessa vez. E eu acho que essa cadeira, essa imagem dessa cadeira, me favoreceu nessa posição que ela estava ali. Depois eu fui lá para a minha fonte, eu peguei uma fonte mais tecnológica, uma fonte que eu acho que tem muito sentido com o público, o avo, e com os adjetivos que a gente tinha para trabalhar na marca. E fui trocando ali, fazendo a hierarquia das informações. Porque a gente queria chamar a atenção para o 30%, semana promo gamer, e depois que a pessoa lesse as demais informações. Então preste muita atenção quando você está diagramando na hierarquia também, para não deixar todas as informações com o mesmo tamanho, e a pessoa bater o olho e não saber para onde ler primeiro. Depois eu fui arrumando aquela sombra da cadeira que ainda estava me incomodando um pouco, porque o fundo era diferente na imagem original, e eu achei que resolveu bem. Então depois vocês podem ver que eu vou mexendo ainda de tamanho, vou melhorando a hierarquia, porque depois que a gente já encaixa as informações, arruma a fonte, sempre tem alguma coisinha para melhorar. Então sempre que você coloca as coisas no seu criativo, vai vendo se não precisa diminuir uma coisa ou outra, ou aumentar, para que você vá melhorando a hierarquia das suas informações. Depois eu fui para as cores, e você pode ver como é simples, rápido, prático, escolher as cores, depois que você já solucionou todo o restante do seu criativo. Eu já tinha solucionado o problema de contraste, porque eu faço preto, branco e cinza já resolvendo o contraste, e aí eu posso escolher as cores de uma maneira muito mais fácil. Então testa aí designer, testa o alinhamento diferente, que foi uma dica diferente que eu trouxe para vocês, testa essa questão das cores. Eu hoje fui cometer um deslize de começar a escolher as cores antes, e eu quase travei no meu processo criativo. Para vocês verem como faz diferença. E aí depois eu fui colocando alguns elementos, achei que estava muito carregado, e vocês vão ver que eu vou começar a tirar algumas coisas, e é bem importante também que quando vocês finalizem o criativo de vocês, vocês comecem a tirar alguns elementos, se vocês veem que está bem carregado. E aí eu só finalizei com a correção de cores. Se vocês querem que eu traga algum vídeo sobre correção de cores, comenta aqui embaixo que eu trago para vocês também. Eu faço uma correção de cores básica só para melhorar o meu criativo. E esse aqui foi o resultado final do meu criativo. Semana promo gamer, toda loja com desconto, 30% off. Eu acredito que ainda dava para melhorar essa hierarquia, as coisas ainda estão com um tamanho muito próximo uma coisa da outra, acho que dava para melhorar essa hierarquia sim, mas são coisas que a gente consegue perceber, consegue ver, depois do nosso criativo pronto, resolvido. Outros detalhes que eu também consigo perceber depois do meu criativo resolvido, é que eu poderia melhorar um pouco mais o sombreamento, fazer um pouco mais de imersão dessa imagem, dessa cadeira, em relação ao meu fundo. vocês podem ver que ela não foi tão bem ambientada a minha imagem com o fundo. Então são pequenos detalhes que a gente consegue ver depois que a gente já resolveu tudo. Então você designer, depois que você finaliza o criativo para o seu cliente, você pode usar essa prática também. Finalizou o criativo, dá uma relaxada na cabeça, vai, levanta, vai tomar um café, sai, fecha, vai fazer outro projeto, depois você volta nesse projeto, olha para ele e pensa, o que eu posso melhorar nesse meu criativo? Olha outro detalhe que eu encontrei aqui também. Depois o editor puxa o zoom ali, vê se você consegue puxar um zoom ali para mostrar para a galera. Ficou a pontinha aqui, ó, da caixa aparecendo aqui no canto. Então assim, gente, são pequenos detalhes que a gente só percebe depois que finaliza. Então presta muita atenção depois que você finaliza todo o seu criativo nesses pequenos detalhes, porque todos eles fazem a diferença. Eu poderia ter melhorado a ambientação, aqui eu poderia ter colorido um pouco mais de laranja, né, essa sombra aqui da cadeira. A gente pode ver que o recorte dela não está tão legal assim. Então são detalhes que fazem toda a diferença no nosso trabalho e que a gente consegue transmitir uma maior qualidade final no projeto entregue. E aí, designer, me conta o que você acha desses vídeos de processo criativo, se eu te ajudei com alguma dica, se você aprende com esses vídeos. Não deixe de comentar para eu saber se eu estou produzindo conteúdos que são interessantes para vocês, que ajudam vocês como comunidade aqui do meu YouTube. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like com um agradecimento a este vídeo. Agora eu vou deixar na tela dois vídeos para você continuar aprendendo design gráfico. Um beijo e até a próxima! e até a próxima!